Programa da Maísa. Oferecimento Uninov, a universidade que mais investe em inovação, validade e empregabilidade. Inscrições abertas. Oi! Com a participação especial, quem vai ser a minha assistente, vai me ajudar a abrir os mimos, é ela, Maísa! Olá, Brasil! Tudo bom com vocês? O Abrinimos do meu amigo, o Gugulosa, aqui pra vocês. Agora sim, hein? Agora um presente do tamanho que eu mereço. É isso aí. Eita, pica. Vai, eu vou ajudar do concessionário. Maísa, finalmente um presente à minha altura. Pode? Pode! Vamos lá! Surpresa! Você sempre foi conhecida? Começo de carreira. Não, era do começo mesmo. Eu sou apresentadora de primeira classe. Você não vai correr? Eu acho que sim. Toma essa, engole! Não, não, não. Careca não! Careca não, né? Eu vou parar, vou parar, vou parar. Careca não, né? Eu queria ir nessa, eu vou...